Sobre alimentação, um grupo de 33 cientistas estrangeiros de universidades de vários países enviou uma carta ao Ministério da Agricultura para defender o Guia Alimentar para a População Brasileira. Eles se juntam a dois colegas pesquisadores que acusam a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos de deturpar os resultados de um levantamento que analisou guias alimentares de dezenas de países. Segundo cientistas, a associação criticou o Guia Brasileiro para incentivar o consumo de produtos ultraprocessados que fazem mal à saúde. Barras de cereal, sucos prontos, alimentos congelados. Eles podem parecer mais saudáveis do que refrigerantes, biscoitos recheados e achocolatados. Mas todos esses produtos são ultraprocessados. Possuem mais calorias, sal, gordura, corantes, conservantes e outros elementos químicos que favorecem o consumo exagerado e aumentam os riscos de obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares, câncer de mama e depressão. Por isso, o último Guia Alimentar do Ministério da Saúde de 2014, elaborado em parceria com pesquisadores da USP, recomenda como regra de ouro que a população brasileira substitua esses produtos por outros mais naturais. Os alimentos ultraprocessados, que a gente nem deveria chamar de alimentos, esses devem ser banidos da nossa alimentação. Não são veículo de nutrientes que a gente precisa e nos trazem uma série de substâncias completamente estranhas ao nosso organismo que nós não precisamos, que pode fazer mal à nossa saúde. Mas as diretrizes do Guia Brasileiro viraram alvo de polêmica do Ministério da Agricultura. A pasta analisa pedir ao Ministério da Saúde a remoção de trechos com críticas aos alimentos industrializados. A Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, a Abia, apoia o pedido citando um estudo publicado em um dos mais importantes jornais de medicina do mundo, que teria colocado o Guia do Brasil na 86ª posição entre 97 nações analisadas. A pesquisadora da Universidade de Harvard, uma das autoras do estudo, publicou nas redes sociais que a indústria alimentar brasileira deturpou os resultados da pesquisa para atacar as orientações do Guia Alimentar. Para o jornal Estado de São Paulo, a associação reafirmou que o Guia Brasileiro é apontado como de alta incerteza ou generalidade nas recomendações e, por isso, deve ser revisado. Não é o que pensa a comunidade internacional. Segundo o Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da USP, a Organização Mundial da Saúde, o Unicef e a ONU consideram o Guia Alimentar Brasileiro um exemplo a ser seguido, tanto que as diretrizes alimentares de países como Canadá, França e Uruguai se inspiraram no nosso Guia. A BIA é uma associação que tem um conflito de interesse brutal com essa questão da alimentação saudável. Por quê? Porque os lucros dessa indústria dependem dos alimentos ultraprocessados, que causam doenças na população.